Música Gravo, eu tava até na tua coluna Vês a turma parecendo Cuba Já sabe que o puto não tem cura Me chama de tudo, só nos chama, filho da Gravo, eu tava até na tua coluna Vês a turma parecendo Cuba Já sabe que o puto não tem cura Me chama de tudo, só nos chama, filho da Só quer que o te fende, Cris não botão O beijo dela é caro, na boca tem salão rã Ela é selvagem, não tô a falar da Dior A bola devagar, no final vai agir como o copo Oh bebê, tu queres me meter no teu alifante Fica quieto, não vais conseguir segurar a gun Eu só quero viver a minha vida em paz Siga em frente, eu já não quero mais olhar pra trás Eu tô com pó na mesa e rabos ao meu lado Então, com licença, não tô preocupado Tu querias, mas estás envergonhado Só não vem nos dizer que eu sou mal educado Educar Gravo, eu tava até na tua coluna Vês a turma parecendo Cuba Já sabe que o puto não tem cura Me chama de tudo, só nos chama, filho da Travo, eu tava até na tua coluna Vês a turma parecendo Cuba Já sabe que o puto não tem cura Me chama de tudo, só nos chama, filho da O grave que estremece a parede As dedeira brilhando mais do que o lanterna verde Na maleta a mussarela, ela se rendendo Tá feita a panela cortando a cidade de naveira Zera tocando a tal da horneteira veneno E ela trouxe as gramas na bolsa da Luiby Vi e convocou umas loucas na festinha em Alphavi De prata na bolsa, disse lá na queba Stories é close, já orna o corpo dela Tacos do momento já fez sua conta Gozou com os artistas mais que as privacy Depois sai queimando o pneu do Aston Martins Aciona o CR7 e deixa as BB vim Tô tipo lendário no ritmo das Arábia O couro comendo e ela roçando na tsss pra confirmar Travo tá botando a tua coluna Vês a turma parecendo Cuba Já sabe que o puto não tem cura Me chama de tudo, só nos chama, filho da Travo tá botando a tua coluna Vês a turma parecendo Cuba Já sabe que o puto não tem cura Me chama de tudo, só nos chama, filho da Digite na Mega Morena Esconde minha peça na bolsa da Gucci Enquanto queimando dinheiro Gosto de algo zero na compra do put Chamando atenção pela passada leve Quebrando as modelos que eu nem sei o nome E quando der saudade cê me assona Que o Lelau te proporciona a aventura que você quiser Sonho aqui no banco do carona A madame impressiona e me deixa na ponta do pé Sei que eu não sou o cara certo Mas tô certo que é um erro que você quer cometer Sei que cê gosta do vagabundo Mas pra viver no meu mundo Gata vai ter que fazer por merecer Travo tá botando a tua coluna Vês a turma parecendo Cuba Já sabe que o puto não tem cura Me chama de tudo, só nos chama, filho da Travo tá botando a tua coluna Vês a turma parecendo Cuba Já sabe que o puto não tem cura Me chama de tudo, só nos chama, filho da Tudo topecha até as trascadela de raça Manda vim que eu to fortão com menos, só verificada No país do futebol caracteriza a raça Se embaçar na marcação nós faz de fora da área Pra ela é seu investimento Me pede pra jogar dentro Já sabe se engravidar tá garantido o seu sustento E eu, novo e marrento com tudo bom de argumento Joga as cartas na mesa e não desperdiço meu tempo Vida que eu to ligeiro, bebê, sem querer desmerecer Mas quando olho pra trás não lembro de ver você Mas hoje é fácil o fato que quer tá do lado Andar de camaro que pica o milheiro e desce do pulo do gato